A neve! Vamos lá, duendes! Vamos abastecer o avião dos duendes! Certo! Vamos dar corda! Positivo, senhor duende! Dar corda no motor! Certo! Oi, meninos! Oi, meninas! O que está acontecendo? O papai tem um importante trabalho a fazer! Que tipo de trabalho? Ele vai voar para o Polo Norte! O Polo Norte? Isso mesmo! Nós vamos fazer nossa entrega final de brinquedos para o Papai Noel! Ah! Voo de número mil pronto para decolar! Atenção, voo mil! Tem permissão para decolar! Positivo controle! Por que vão entregar brinquedos para o Papai Noel? Ué! Quem você acha que faz todos aqueles brinquedos para o Papai Noel? Ahm... Duendes? Isso mesmo! Nós, duendes! Ah! Os duendes trabalham o ano inteiro no subsolo, na fábrica dos duendes, fazendo brinquedos! E então, em dezembro, o pai do Ben voa até o Polo Norte e entrega os brinquedos para o Papai Noel! Ele pousa no Polo Norte e encontra o Papai Noel! Não! Ele nunca pousa! Ele lança os brinquedos de paraquedas... E então o Papai Noel embrulha todos os brinquedos e entrega as crianças do mundo inteiro! Todas as crianças? Até nossa amiga Lucy? Ah, sim! Até a Lucy! Eu amo o Natal! E eu amo a neve! Eu também! Eu queria que estivesse nevando agora! É! É véspera de Natal! Quando é que vai começar a nevar? Talvez seja a hora de uma previsão do tempo! Previsão do tempo? É! Podemos usar meu detetor de clima dos duendes! Puxa! Então essa máquina pode dizer se vai nevar? É claro! Como ela funciona? Eu ouço o clima através deste aparelho auditivo gigante! Ele é muito sensível! Posso ouvir uma borboleta batendo as asas lá na África! Estou ouvindo uma borboleta! Ah! Não fale alto dentro do aparelho! Desculpe, duende ancião sábio! Agora, por favor, faça silêncio! Ah! Muito interessante! É uma borboleta! Não! Eu estou ouvindo o clima! Que tipo de clima? Ah! Tem chance de fazer sol ou chuva com céu claro ou nublado! E vai nevar hoje? Posso afirmar que talvez sim? Pensando melhor, talvez não! Ah! Já sei! Vamos perguntar à Baba Plum se vai nevar! Por que perguntar à Baba Plum? A Baba Plum sabe prever o futuro! Ah! Essa eu pago pra ver! Baba Plum! Baba Plum! Você sabe prever o futuro, não sabe? Posso, com certeza! Baba Plum, pode dizer se vai nevar hoje? Sim! Eu vou usar meu globo de neve especial para previsões! Oh! Entendi! Você olha a bola de cristal e ela mostra a nossa sorte, eu imagino! Não! É só chacoalhar! Assim! Aí está! Vai nevar hoje! Viva! Pare! 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 Desde quando essa coisa aí pode prever o tempo? Mas ele nunca errou! Mas se você chacoalhar no verão? Obviamente! Ninguém chacoalha isso no verão! Seria tolice! Mas você não sabe dizer exatamente quando vai nevar, sabe? Mas é claro que sim! Vai nevar agora! Abracadabra! Isso é trapaça! Não é não! Faça nevar! A Baba Plum fez nevar! Vamos lá fora ver! O quê? Ué! Onde é que está a neve? Ah! Baba Plum! Está nevando aqui dentro! Puxa! Neve! Neve! Vamos brincar de bola de neve! O Baba Plum está nevando na sala de estar! Isso é obra sua! Sim! É sim! O lado de dentro é para sentarmos na poltrona para ler! O lado de fora é para nevar! Lado de dentro, lado de fora, tanto faz! Baba Plum está demitida! Não seja tolo! Eu vou confiscar sua varinha até você aprender a controlar melhor os seus feitiços! Mas e quanto a neve? Vem mais uma palavra! Todos para fora! Agora que o papai pegou a varinha da Baba Plum, ela não vai poder criar neve por mágica! Agora não teremos neve no Natal! Sempre existe a chance de nevar de qualquer forma! Estou ouvindo alguma coisa! É neve? Não! É o avião dos duendes! O papai voltou do Polo Norte! Ah! Essa foi a última entrega feita! Pai! Você viu a neve? Sim! Muita neve! Neve suficiente para cobrir todos nós! Agora que terminou seu trabalho, senhor duende, vai aproveitar o feriado? Feriado? Ora, bolas! Não! É véspera de Natal! Tem trabalho a ser feito nos preparativos para a ceia de duendes e fadas! Ah, é? A ceia da meia-noite de duendes e fadas! Na véspera de Natal! Com música! E canções! E lanternas! Sim! E essas lanternas não se penduram sozinhas! Ao trabalho! Pare, senhor duende! Está mais do que na hora de você descansar! Descansar? Você trabalhou duro o ano inteiro! Sente-se e relaxe por cinco minutos pelo menos! Ah! No máximo, três! Mas você trabalha muito! Duendes gostam de trabalhar muito! E eu sou um duende! Oh, Céus! Você precisa mesmo relaxar! Diga assim! Hoje é feriado! Bom, está bem! Hoje é... Feriado! Ai! Isso é bom! Alô! Duende ancião sábio falando! Ho, ho, ho! É o Papai Noel falando! Ah, é o Sr. Noel! Receio que estejam faltando alguns brinquedos! Eu não consigo achar a caixa 571! Caixa 571? Preciso desses brinquedos até a noite! Ou algumas crianças não ganharão seus presentes de Natal! Não se preocupe, Sr. Noel! Vamos enviar a caixa para o senhor! Eu vou entregá-la aí pessoalmente! Caixa 571? Pode estar em qualquer lugar! Jamais vamos achar! É essa caixa aqui, pai? Aqui tem escrito caixa 571? O quê? Maravilha, Ben! Você achou! Para o avião dos duendes! Partiremos imediatamente! Bom, foi um ótimo feriado enquanto durou! Você vai voltar para o Polo Norte? Podemos ir? Podemos, papai! Por favor! Por favor, Sr. Duende! Não importa quem vá, mas precisamos partir agora mesmo! É! Legal! Eu vou pegar minha varinha mágica com o Rei Tistel e... Não há tempo para isso, babá! Precisamos levar esses brinquedos para o Papai Noel imediatamente! A honra dos duendes está em jogo! Pronto para decolar, capitão! Todos a bordo! Ben! Está nevando! Puxa! Neve! Viu só? Meu globo de neve não se engana! Hum... O que todos esses botões fazem? Não toquem nada, por favor, babá Plum! Vamos dar corda! Certo! Preparar para decolar! Polo Norte, aí vamos nós! Eu mal posso esperar para brincar na neve! Nem eu! Nós não vamos brincar de neve! Nós só vamos largar a caixa de brinquedos e voltar direto para casa! Então não vamos conhecer o Papai Noel? Ora, bolas, não! Estamos numa missão! Ninguém vai poder brincar na neve e muito menos conhecer o Papai Noel! Não perca o próximo episódio! Quando iremos brincar na neve e conhecer o Papai Noel! A fábrica dos duendes Quais são os planos para hoje, babá Plum? O senhor vai visitar a fábrica dos duendes! Por quê? Ora, majestade! É uma época do ano muito agitada para a fábrica dos duendes com o Natal se aproximando! E o que isso tem a ver comigo? É preciso inspecionar os brinquedos e ver se estão perfeitos! Parece divertido! Mas não é divertido, Holly! Os brinquedos estão sempre perfeitos! E tudo o que eu digo é, estão perfeitos! Preciso mesmo ir? Ora, alguém tem que ir! Eles estão aguardando uma visita real! Eu posso ir também! Eu posso dizer que os brinquedos estão perfeitos! Sim! Por que não? E a babá Plum pode ir junto para cuidar de vocês! Ah, que legal! Oi, Holly! Olá, Ben! Nós estamos indo visitar a fábrica dos duendes! Você sabe onde fica, Ben? Claro que eu sei! Eu sou um duende! Então, onde a fábrica fica? Sigam-me! Que linda! Puxa! Essa aqui é a recepção da fábrica dos duendes! Bom dia, hein? Que posso ajudar? Olá! A princesa Holly está aqui para a visita real! Muito bem! Pode assinar, por favor? Hum, o que eu faço? Escreva seu nome e trabalhe! Meu nome é princesa Holly e meu trabalho é ser uma linda princesa fada! Muito bem! Agora vão precisar desses capacetes! E eu percebi que vocês têm varinhas! Sim! Nós somos fadas! Preciso pegar suas varinhas! Não permitimos mágica dentro da fábrica dos duendes! Duendes não fazem mágica! E nós somos duendes! Oh, peraí! Prontinho! A fábrica está bem agitada hoje! Temos um grande pedido de brinquedos para o Papai Noel! Puxa! Olha, será que é o Papai Noel? Ah, eu acho que não é, não! Olá, Papai Noel! Posso falar com o Duende Ancião Sábio? Sim, claro! Vou chamá-lo imediatamente! Duende Ancião Sábio, chamada telefônica! Favor, comparecer à recepção imediatamente! Olá, princesa Holly! Olá, Duende Ancião Sábio! É o Papai Noel! Ah, com licença, um momento! Alô? Alô, Duende Ancião Sábio! Todas as bonecas estarão prontas a tempo para o Natal? Sim, senhor, Papai Noel! As bonecas ficarão prontas hoje mesmo! E você garante que elas estarão com um lindo vestido vermelho, não é? Sim! Elas terão um lindo vestido vermelho! Obrigado! Até logo! Esta é a boneca que você está fazendo para o Papai Noel? É! Estamos fazendo centenas delas! E precisam ficar prontas hoje! Será que posso ver como elas são feitas? É claro! Por aqui! Vamos pregar este trem! Todos a bordo! Primeira parada, primeiro andar! A sala dos computadores! Segure-se firme, pessoal! Primeiro andar, a sala dos computadores! Foi muito divertido! Meu estômago está revirado! Foi legal, não foi? E vai ser ainda melhor da próxima vez! Como assim? Da próxima vez! Você vai ver! Sigam-me! É aqui que decidimos como será a forma dos brinquedos Vocês não inventam conforme eles passam? Ah, não, não, não! Os brinquedos são projetados até o último detalhe Nada é feito por acaso Nossa! Parece ser um trabalho muito duro Nos orgulhamos muito de nossa dedicação Aqui é onde escolhemos as cores Essa é a boneca para o Papai Noel, não é? Sim! Então, por exemplo Se eu quisesse, poderia mudar a cor do vestido Dessa bonequinha de vermelho para azul Vestido azul Toda a fábrica ficaria sabendo Que é para pintar o vestido da boneca de azul Mas o Papai Noel quer o vestido vermelho É claro que sim, Princesa Holly Isso foi apenas um exemplo Todos a bordo Próxima parada, a fábrica dos duendes Ah, não vamos ter que descer de novo, vamos Sim, Baba Plan A fábrica fica bem lá embaixo Nas raízes da árvore Muito lá embaixo? Muito lá embaixo Oh! Todos a bordo! Nós não estamos descendo o tampo assim Espere e verá, Holly Próxima parada, andar 99 Segura e firme Andar 99 A fábrica dos duendes E a máquina da maçaroca Máquina de quê? Máquina da maçaroca Puxa! Por aqui, Princesa Holly Por favor, fique à vontade para fazer qualquer pergunta Tá bom Olá! O que você faz aqui? Eu puxo esta alavanca, Princesa Holly O que mais você faz? Ora, eu puxo esta alavanca e a maçaroca cai Não fica entediado? Duendes nunca ficam entediados E eu sou um duende Obrigado Agora, seguindo em frente Essa é a máquina de moldura Oh! E o que você faz aqui? Eu aperto este botão O dia todo? Sim, o dia todo Você deve ser muito paciente Duendes são muito pacientes E eu sou um duende E o que acontece depois? Depois é a sala de pintura É aqui que os brinquedos são pintados Que legal! Olá, pessoal! Olá, Princesa Holly! Cada duende tem sua parte para pintar Um pinta os olhos Outro, a boca E outro, o cabelo Incrível! Achei que era tudo feito por máquina Não, nós fazemos tudo à mão Parece um trabalho duro Duendes gostam de trabalhar E somos duendes! Puxa, ainda bem que eu sou uma fada Quieta, Baba Plan Depois que o vestido é pintado A boneca passa pelo secador E depois é empacotada E está pronta para entrega E aqui está a boneca finalizada Um exemplo perfeito do trabalho dos duendes Mas o vestido da boneca não devia ser vermelho? O quê? Se está certa, Princesa Holly Ah, deixa para lá Alguns erros acontecem quando se faz milhares de bonecas Mas todas elas estão de vestido azul Não é verdade! Vamos ter que desempacotar e pintar todas de novo Mas não temos tempo para isso! Posso resolver isso num instante com um pouco de mágica Mágica não é permitida à fábrica dos duendes Tudo bem! Então vou ligar para o Papai Noel e contar o que aconteceu Aposto que ele vai entender Não, não, não! Não ligue para o Papai Noel Talvez a Baba Plan possa usar um pouco de mágica Mas só dessa vez Ótimo! Primeiro preciso da minha varinha Ah, olá, varinha De azul a vermelho Viva! Deu certo! Obrigada! Não foi nada demais Só um simples feitiço Uma cadeira para Baba Plan, por favor Para que isso? Uma já foi Agora só faltam 999 Ah, de azul a vermelho De azul a vermelho De azul a vermelho Puxa, Baba! Você deve ser muito paciente Verdade, Baba Plan Agora você virou realmente uma de nós Eu sou um duende A fábrica de varinhas Ah, Strawberry! Não está uma linda manhã hoje? Sim, Baba Plan Oi, Holly Oi, Strawberry Você veio participar do nosso treino de varinha? Não Eu vim saber se a Holly queria brincar Mas agora você pode participar do treino de varinha Ah, mas é que eu não sei onde está a minha varinha Está na sua mão Ah, sim É verdade Venham comigo Vocês sabem como é divertido o treino de varinha Ah Pronto Agora treinem e erguem pedras com mágica Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Muito bem Continuem assim Sobe e desce Sobe e desce Oi Oi, Holly Oi, Strawberry Vocês querem jogar futebol? Não podemos Nós temos que treinar com nossas varinhas Sobe e desce Sobe e desce Vocês não deviam ter cuidado com suas varinhas Tudo bem As varinhas são muito fortes Assim podem acabar quebrando Não seja bobo Elas nunca quebram Mostre a ele, Holly Bata sua varinha nessa pedra Está bem Puxa vida Holly, Strawberry Como vai o treino de varinha? Ah, não muito bem A Holly quebrou a varinha dela Mas como isso aconteceu? Eu estava balançando delicadamente e aí... E ela bateu na pedra Isso não foi inteligente Desculpe, Babá Não se preocupe Vamos mandar consertar Viva! Você vai consertá-la com mágica, Babá Plum? Oh, não Eu não posso consertá-la E por que não? As varinhas produzem mágica Mas a mágica não produz varinhas Como ovos e galinhas Galinhas produzem ovos Mas ovos não produzem galinhas Mas ovos produzem galinhas Enfim, o importante é que eu não posso consertar varinhas por mágica E... quem pode consertá-la? Os duendes que a fizeram Duendes? Os duendes fazem varinhas? Claro que sim Todo mundo sabe disso Duendes são muito bons em fazer varinhas E somos duendes Ah! Vá na fábrica dos duendes Mas, Babá Varinhas são mágicas E duendes não fazem mágica Duendes não usam as varinhas, Holly Eles apenas fazem Bom dia Posso ajudá-los? Ahm... Eu quebrei a minha varinha Ela bateu com ela numa pedra Um momento, por favor Atenção, Duende Ancião Sábio Por favor, compareça à recepção imediatamente Precisa, Holly O que posso fazer por você? A Holly quebrou a varinha dela Ela bateu numa pedra Entendo Não se preocupe Nós iremos consertá-la Sigam-me Usem esses capacetes Agora vamos pegar o trem Todos a bordo Segure firme, pessoal Nós vamos descer muito Muito quanto? Esperem em verão Segure firme, pessoal Andar 500? É o andar mais baixo de todos Por que a fábrica de varinhas é tão subterrânea? Porque varinhas são mágicas E duendes não gostam de mágica Nós construímos a fábrica de varinhas o mais profundo possível Minha barriga Bem, qual é o problema da sua varinha? Ela se quebrou Ela bateu numa pedra Sim, sim Nós precisamos descobrir exatamente qual é o problema da sua varinha O raio-x mostra que ela precisa de um novo cabo E uma manutenção na engrenagem Por aqui Aqui é a casa de cabos Onde cultivamos galhos de madeira para varinhas Mas tem um monte de galhos nas árvores da campina Ah, mas o galho para uma varinha deve ser cultivado especialmente E feito do tipo certo de árvore Correto, Babá Plum A madeira da minha varinha vem de uma árvore chamada Plum Porque eu sou a Babá Plum A madeira para sua varinha, Holly, deve vir de uma... Árvore Holly! Exatamente Então, Strawberry De que árvore deve vir sua varinha? Ah, deve vir de uma árvore Strawberry Vamos ver o que acha desse Hum, é um pouco grande Só precisa cortar um pouco Este estágio do reparo de varinhas é uma mistura de carpintaria e jardinagem Minha varinha já está consertada? Ainda não, Princesa Holly Precisamos consertar a cabeça Sigam-me Esta aqui é a sala de mecanismos Grampo auxiliar giratório, por favor Grampo auxiliar giratório Cone misturador Cone misturador Parece tudo tão complicado Consertar uma cabeça de varinha é uma mistura de cirurgia e confecção de relógio Por favor, flauta a detetora de ruídos pif-paf Falta pif-paf Hum, interessante Este ruído não está bom Muito bem Viva! Podemos ir agora? Ainda não, Baba Plum A varinha da Holly precisa de teste Para a sala de testes A sala de testes A sala de testes é o lugar mais seguro para fazer mágica em todo o reino Por que uma sala de teste para fazer mágica? Nós não queremos que a mágica vaze e cause problemas Qual é a graça disso? Mágica não foi feita para ter graça Mágica segura e sensível é o que fazemos aqui O que ele está fazendo? Ele está preparando o robô de teste para fazer um feitiço mágico O que é isso? Limonada Nós vamos testar a varinha transformando a limonada em outra coisa Ele vai transformar num sofá dourado? Ou num monstro com centenas de olhos e três pernas? Esperem e verão A limonada se transformou em água Por que fazer esse tipo de coisa? Isso não é mágica É mágica sim, muito sensível É mágica muito boba Ora, e no que você transformaria isso? Que tal isso? Ah, Babá Plum, você fez mágica fora da sala de testes Ah, é um limão Eu queria que virasse um sapo Ora, Babá Plum Minha varinha não está funcionando Está com barulho Ah, entendo o que você diz Esse barulho é estranho Hum, quando você fez a última manutenção nela? Há uns dez anos Varinhas devem ser analisadas uma vez por ano Tome Tente agora É, está bem melhor agora Papá, você transformou o duende ancião sábio num sapo É verdade É verdade Você vai fazê-lo voltar ao normal? Ah, suponho que preciso Duende bobão Duende bobão, volte a ser ancião Muito bem Sua varinha parece estar funcionando perfeitamente Não espere dez anos para mandá-la para revisão de novo Sim, duende ancião sábio Desculpe Obrigada por consertar minha varinha, duende ancião sábio Não há de que, princesa Holly É ótimo ter você de volta, varinha Eu prometo ter muito cuidado com você a partir de agora É, não bata com ela na pedra Nem pensar